Em Luquico, Francisco! Olá! Antes de irmos conhecer a terra onde vives, ali para os lados de Cantanhedo, não é? Vamos lá saber porque é que esta foi a experiência, a melhor experiência da tua vida. Longa vida! Mas até aqui pelos vistos foi, não é? Porquê? Para mim foi a melhor experiência da minha vida porque aprendi coisas novas. Conheci pessoas novas, fiz amigos e acima de tudo foi muito divertido conviver com todas as pessoas. E sobretudo as pessoas da tua idade, não é? Exatamente. Tu ganhaste ali, tal como disseste agora, amigos. Amigos para sempre? Sim. Aliás, vocês contactam uns com os outros, não é? É. Nomeadamente ao domingo, quando estão a ver o programa. Isto também acaba já para a semana. Olha, mas tu tens outros interesses na tua vida. Portanto, tu gostas de cozinhar, mas tu sabes fazer outras coisas. Sim. Até montar. Sim. Não é? Legal. Tu montaste para nós? Pois, muito bem. Vamos até Cordinhã. Fica no conceito de Cantanhete. Olá, eu sou o Kiko. Tenho 12 anos e sou de Cordinhã. Vou-vos apresentar um pouco da minha terra. Esta é a igreja da minha terra, onde batizei, fiz a primeira comunhão e a profissão de fé. Aqui é o Museu Etnográfico e Agrícola de Cordinhã. Normalmente venho aqui quando há festas. Pode encontrar instrumentos agrícolas usados pelos nossos antepassados. Vamos lá. Aqui está o pórtico da Rota da Bairrada. Um momento que foi atribuído ao meu conselho, que é a Catanhete. Mas só como a minha aldeia produz mais e o melhor vinho, foi uma homenagem a todos os vitinicultores da minha terra. Aqui é onde é produzido o vinho da minha região, pois será comercializado no mercado. Esta é a escola que eu andei dos 3 aos 10 anos, da qual tenho muitas saudades e também de alguns professores. Esta é a escola que eu frequente, a escola básica Marquês Marialba. Estava no 6º ano, mas agora passei para o 7º e consigo a tudo. Agora que já vos mostrei um pouco da minha terra, deixei a bicicleta e vou para o Espinhos, onde vou montar a cavola. Querem vir comigo? Aqui é a cela e a hibridão, a escola de equitação anuante. Já fiz visão de cela 4, já participei e participo em alguns concursos e também já ganhei alguns. Agora, com o meu professor Daniel, vou-vos mostrar o que eu sei fazer. A CIDADE NO BRASIL Esta é a escola de sons do mundo, que é a escola onde eu ando a aprender a tocar guitarra e bateria. Venham comigo ver as minhas habilidades musicais. Grande pico! Tocas guitarra, tocas bateria, cozinhas, montas, fazes acrobacias em cima do cavalo, saltas obstáculos com o cavalo. E não me digas que passaste ano. Passei. Claro, claro. Isso acima de tudo, isso era prioritário, não é? É. As notas baixaram durante as gravações ou não? Só uma, tipo, a início via outro. Qual? Inglês. Inglês? Sim. Mas depois recuperaste? Sim. Como é que os companheiros da escola, como é que os professores foram acompanhando tudo isto? Primeiro, eu, quando entrei para o programa, avisei que teria que faltar. Sim, ou faltavas à sexta ou faltavas à segunda. Porque o programa era gravado à sexta, sábado e domingo, ou ao sábado, domingo e segunda. E depois, quando eu ia à terça, ou à segunda, eles perguntavam como é que tinha corrido. Porque quando o programa começou a ir para o ar, já estava toda a série gravada, não é? O programa só foi um mês e meio, quase dois meses depois de estar tudo gravado, não é? Portanto, eles não foram acompanhando, mas ainda tiveste ali um tempinho, ainda apanhaste o terceiro período letivo com o programa já no ar, não é? Sim. E então? Foi muito bom porque todas as pessoas davam-me os parabéns. Pediam-te autógrafos? Não. Não? Só para tirar fotografias. Selfies? Sim. Também. E lá na Cordinhã, lá na Terra? Tu és a vedeta da Terra, não? És a pessoa mais famosa na Cordinhã, ou não? Sou, mas... O que é que as pessoas dizem? Não dizem muita coisa. Dão-me os parabéns. Dizem que gostariam que eu fosse cozinhar para a casa dela. Mas tu deves... Mas aliás, eu ontem para casa estava muito atento a isso, eu estava a ver ontem o programa e estava a pensar, aliás, disse lá em casa, vocês manejam em facas, vocês cortam, vocês desossam, filetam, que nem muitas pessoas crescidas, portanto, e cozinham muitíssimo bem. Lá em casa, quem é que cozinha habitualmente? Eu. Tu? Mas tu todos os dias é que fazes a comida? No tempo letivo, é só jantar. Sim. Mas, por exemplo... Portanto, a família põe-te a render. Portanto, lá em casa, quantos são? Quatro. Quatro. E tu, durante as aulas, és tu que fazes o jantar? Sim. E nas férias? Almoço e jantar. Quando tu devias estar mais liberto para as brincadeiras, tens de fazer almoço e jantar. E és tu que escolhes os pratos que vais cozinhar para a família? Sim, mas antes de escolher, pergunto aos meus pais o que é que eles gostariam de comer. Opa, não queres ir lá para casa? Quem é que vai às compras? Eu e a minha mãe. Tu e a tua mãe, não é? E quem é que escolhe os produtos para aquilo que vais fazer? És tu ou é a tua mãe? Tu sabes o produto que queres comprar? Sim, principalmente sou, e normalmente sou o que escolho. Mas às vezes quando são coisas que normalmente se ingeram, é a minha mãe. Muito bem. Tal como, aliás, eu ontem disse naquelas palavras de despedida, tu foste um concorrente brilhante. Aliás, eu escrevi isso também no meu blog, www.cabaredogosha.pt. Todos os domingos depois de concluir o programa eu ponho as impressões desse programa no meu blog. E é isso que eu digo, tu foste eficaz, talentoso, muitíssimo bem educado, se bem que a educação não conte para a nossa avaliação, já lá iremos. De qualquer das maneiras, tu fazes um percurso brilhante, porque és um menino muito discreto, muito bem educado, portanto, que lida bem com a pressão e chegas praticamente à final. Como é que tu encaraste isto de chegar ao nono programa? Vocês são todos já vencedores, não é? Primeiro, depois de passar o... quando ganho o eventual, eu queria chegar ao mais longe possível. Nem que se este no primeiro programa, era chegar ao mais longe possível. Depois, a cada programa fui cada vez evoluindo. É que evoluíste mesmo. E depois, já estava para o fim, já tornava-se um pouco mais difícil. Mas ficaste triste de sair ali a uma semana da final? Fiquei triste, mas também tenho que compreender que só dois é que vão à grande final. Não podem ir todos. Há quatro finalistas e desses quatro, dois é que vão disputar o título. E não se pode... Ah, não se pode dizer mais nada. Já sabemos quem são os quatro. E concordas com a nossa escolha ou não? Concordo. São os melhores. São os melhores. E desses melhores, há dois que ainda são melhores. Pois. E depois ainda há um que ainda é melhor. Exatamente. Muito bem.